Oi, gravando mais um vídeo aqui, gente, olha só as mini moranga, que maravilha, já estão quase maduras, o pé tá cheinho, olha ali, ó, mini moranga, é, eu uso com muita facilidade, gente, ó, linda, 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 olha gente, ela não cresce mais, ficha, agora essa aqui já é a moranga, a moranga cresce, mas aquelas daqui são as minhas, e é uma delícia, molinha, facinha de cozinhar, aqui tem vários pés, ó, linda, 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 vale a pena plantar, gente, aqui tá muito seco, não tá chovendo, por isso a produção tá 100%, mas está linda, dívida, fui!